Alô galerinha, bem-vindos a mais uma Hora do Exercício, todos os dias no canal do Professor Guerra, continuando com a prova do Enem de 2015, prova azul, primeira aplicação, questão 66 diz a cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Padrão cromossômico, apenas não dá para ver alelo, azão, azinho, sequência de DNA, nem nada. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica, ou seja, a gente tira foto dos cromossomos, coloca eles ordenadinhos e olha, Hum, olha esses cromossomos que bonitos. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18. O que isso significa? Que além dos 46, ela vai ter 47, ela tem um a mais, ela vai ter uns XY que existe em uma pessoa cromossomicamente masculina, mas além desses 46, ela tem mais um, que é justamente o 18. Então ela tem 47, vai ter 23 pares mais um 18 extra. Isso caracteriza o que a gente chama de síndrome de Edwards, a trissomia do 18. Então, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando, a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Então vamos dar uma olhada nas alterações cromossômicas. Então eu tenho dois tipos básicos de alteração cromossômica. A alteração pode ser do tipo numérica ou do tipo estrutural. Na alteração do tipo estrutural, eu vou ter coisas do tipo deleção de alguma parte, alguma parte sumiu do cromossomo. Eu posso ter a inversão de alguma parte, o cromossomo, sei lá, vai ter o braço ao invés de ser do sentido A a Z. Eu vou ter de Z até A, entende? Vai estar ao contrário o pedaço do cromossomo. Eu posso ter alterações, então, na estrutura do cromossomo. Eu posso desaparecer, eu posso fazer uma inversão ao redor do sinetrócoro. Eu posso fazer várias coisas na estrutura do cromossomo. Agora, nas alterações numéricas, eu tenho dois tipos basicamente de alterações que eu posso fazer. Eu posso fazer uma alteração numérica do tipo poliploidia, que é quando eu tenho mais conjuntos de cromossomos do que eu deveria, ou seja, triploidia, tetraploidia, etc. Eu tenho conjuntos inteiros a mais, ou então eu tenho a aneuploidia. A aneuploidia, an, não, eu, verdadeiro, ploidia. Eu não tenho uma verdadeira multiplicação dos cromossomos, de todos os cromossomos. Eu não tenho a verdadeira multiplicação dos conjuntos. Ou seja, eu não consigo escrever o conjunto no formato 3N, 4N. Eu tenho que dar uma quebradinha com esse mais 18 aqui. Não é que ela tem, por exemplo, aqui no caso da poliploidia, uma triploidia no ser humano, 3 vezes 23, nós temos 23 cromossomos, 3 vezes 23 daria 69 cromossomos. 4 vezes 23, eu teria 92 cromossomos, e por aí vai. Aqui na aneuploidia, eles não são múltiplos de 23. Como, por exemplo, 47. 47 não é múltiplo, então eu tenho, por exemplo, as trissomias. É só um exemplo. Eu posso ter, caso, por exemplo, da síndrome de Turner, que é X0, tá? Eu posso ter o XXX, XXY, que é a síndrome de Trine-Felter, trissomia do 21, trissomia do 18, trissomia do 13, e por aí vai. Não pode ter trissomia de qualquer cromossomo, trissomia do 1, trissomia do 5. Aí não pode, isso aí não é compatível com a vida. Então, vamos lá. Que tipo de alterações existem nessa criança, que ela é 47XY mais 18? É uma alteração do tipo estrutural? Tem alguma deleção, inversão? Não tem, então não é estrutural. Então, vamos lá. É numérica, do tipo euploidia, eu verdadeiro? Não tem nada a ver isso aí, né? Isso aí é normal. Poliploidia? Poliploidia é múltiplo, é 3N. 4N. Tá múltiplo? Tá 69, 92? Não tá. É um número que não é múltiplo, de 23. Sobra, então, a letra E de Edwards. Numérica, tipo, aneuploidia. Letra E de Edwards. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal. Todo dia tem exercício novo, amanhã tem mais, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.